Tem alguns processos na nossa vida que a gente não entende porque a gente vive aquilo. Quando a gente olha para a nossa família, a gente começa a perceber que algumas histórias que acontecem conosco, situações que a gente vive, aconteceram com outras pessoas da família também. Pessoas que às vezes até faleceram, que já foram para a glória, já foram recolhidos por Deus. Então coisas que viveram o avô, a avó, às vezes os tios, são situações que vão repetindo de geração em geração. Coisas ruins que Deus está falando aqui, são as maldições familiares. Só que Deus manda dizer para você que Ele está quebrando essas maldições familiares. Situações que foram repetidas lá atrás, diante da sua família, você não vai viver isso. Porque Deus está quebrando, Deus Ele está cortando. Então toda a crença que te limita, que foi implantada, que já vem de outras gerações passadas, trazendo transtorno, retardo, trazendo atraso, estagnação para você, Deus está fazendo tudo isso quebrar. Então às vezes tinha alguém que era alcoólatra lá atrás e toda geração tem um alcoólatra. E às vezes você está nesse processo do alcoolismo. Deus vai chegar e vai quebrar. Essa maldição não permanecerá dentro do seu cenário nem na sua vida. Às vezes é perda de dinheiro. Perderam dinheiro lá atrás, faliram vários. Chega no seu processo, você vive a mesma situação que seus antepassados viveram, de falência. Às vezes é um câncer, uma doença. Ah, todo mundo da nossa família passa uma geração, entra outra, acontece da pessoa ter aquela doença. Maldição familiar. Isso vai passar, vai acabar. Então Deus manda dizer para você, não importa qual que é a maldição familiar que tem pairado sobre a sua história, eu estou chegando para quebrar isso. A partir de agora você não vai viver isso mais. Porque Deus está chegando para tirar toda a crença que alimentam essas maldições. Porque nós somos aquilo que pensamos. Então várias gerações vão trazendo esses demônios dentro de um padrão de pensamento. Eles vão chegando na nossa história, vão encostando na gente e trazendo as mesmas batalhas, as mesmas lutas. Só que Deus manda dizer para você, você é o meu escolhido. Você não será o escolhido do inferno para repetir histórias amaldiçoadas que as suas gerações passadas viveram lá. Agora você é o meu escolhido. E dentro da escolha que eu fiz, eu estou chegando para quebrar toda a maldição familiar sobre a sua história. Então tem crenças e coisas que você acreditava, que você achava que era regra, que tinha que ser desse jeito. Vontades incontroladas que você tinha, que agora vão ser quebradas. Você vai ver que você vai ter um outro padrão de pensamento. Você vai querer viver diferente. Você vai querer agir diferente, falar diferente. Tem coisas que você não vai aceitar mais. Você vai ter repulsa. Você vai tomar nojo de algumas situações. Porque você vai viver o padrão de Deus e não o padrão dos demônios que já vem de geração em geração trazendo essas tormentas para a sua vida. E para a vida de vários familiares. Então tudo aquilo que é maldição, sabe? É adultério que aconteceu lá atrás. A pai adulterava e a mãe sofria. Eu cresci em um ambiente hostil, de violência, de vícios. Deus manda dizer para você, não importa a maldição familiar que esteja pairando, porque agora ela não vai existir mais. Porque eu estou chegando para quebrar, porque o seu padrão de vida será outro. Deus quer dar para a sua vida exemplo para outras pessoas. Deus quer quebrar na sua vida toda essa maldição para que as novas gerações venham viver situações diferentes. Então você vai ver que daqui da sua geração agora a quatro gerações para frente, você vai viver situações abençoadíssimas. Porque você vai ver as novas gerações vindo através de você, vivendo bênçãos. E essas situações repetitivas, amaldiçoadas, não existirão mais. Então toma posse dessa palavra. E creia que Deus é contigo e toma posse dessa libertação. Porque isso é necessário na nossa vida, irmãos. Nós não podemos repetir comportamentos e maldições de parentes passados, de situações passadas, de gerações passadas. Na nossa vida tem que ser diferente. Daqui para frente temos que viver situações abençoadas com Deus. Nascemos para comer do melhor dessa terra, então tem que ser diferente. Então todos os padrões, sabe, limitantes, padrões amaldiçoados, de parentelas, de gerações passadas, estão caindo por terra. Daqui para frente vai ser do jeito de Deus e situações abençoadas. Então toma posse desse livramento, dessa libertação que Deus está te dando. E você vai perceber que daqui para frente você será uma nova pessoa. Porque crenças que te limitavam não te limitarão mais. E vícios que estavam te aprisionando não existirão mais no seu cenário. Não farão parte da sua vida. Daqui para frente são situações novas e situações com Deus. Situações de vitória. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.